Alvísceras, Alvísceras, Bíblia de Navarra, Gênesis capítulo 3º, do versículo 14 ao versículo 15. O castigo que Deus impõe à serpente inclui o enfrentamento permanente entre a mulher e o diabo, entre a humanidade e o mal, com a promessa da vitória por parte do homem. Por isso se tem chamado a esta passagem o Proto-Evangelho, porque o primeiro anúncio que recebe a humanidade da boa notícia, ou seja, da boa nova, em grego Evangelion, Evangelho, do Messias Redentor. Ou seja, essa passagem em que Deus, tanto desde o início da cena, quando o homem e a mulher são tentados, depois eles caem em tentação, cedem à tentação, provam do fruto proibido, posteriormente são, claro, punidos, mas especialmente o finalzinho da cena, quando eles são punidos e vem aquele discurso onde entra Deus falando e dando a sentença para cada um deles, para a serpente que passaria a rastejar, para a mulher que passaria a ter dores de parto, aquela coisa toda para o homem que passaria a ter que trabalhar e com o sol do seu rosto, enfim, conseguir o seu alimento, sobreviver, aquela coisa toda. Tudo isso está muito bem explicadinho, com detalhes, no comentário que eu faço, a Gênesis capítulo 3º, pela Bíblia de Jerusalém, que está à disposição de vocês no nosso canal. Tudo isso, toda essa passagem da queda do homem é chamada de proto-evangelho, por conta disso, porque há, primeiramente, uma situação em que o homem está caído, ou seja, é o nosso caso, a nossa situação, antes de encontrarmos a Jesus, e depois ocorre ali uma sentença por parte de Deus, e na hora de lhe dar essa sentença para cada um daqueles três personagens, o homem, a mulher e a serpente, ele dispara que haverá como derradeira ação uma vitória sobre o mal, ou seja, que a mulher e que o homem vencerão a Satanás. Na linguagem alegórica que a igreja adota ao longo da história para interpretar essa passagem, isso fica muito claro, que pelo fim, por fim, a mulher pisaria a cabeça da serpente, que representa Satanás. Então, é um proto-evangelho por conta disso, porque há um momento de queda, há um estado de lapso moral do homem, lapso espiritual, e, contudo, ao final, esse mesmo homem vence, esse mesmo homem vence pisando a cabeça da serpente. E é o caso de Jesus, no Novo Testamento, que também veio para pisar a cabeça da serpente. Assim mesmo é dito, com essa linguagem, a interpretação que é dada a Cristo é exatamente essa, que ele é aquele que pisará a serpente e a áspide, aquele que pisará a cabeça de Satanás. Ele é a descendência da mulher, conforme diz Gênesis capítulo 3. É ele que é a descendência da mulher, que pisará na descendência de Satanás, que pisará em Satanás, dando a vitória final ao gênero humano sobre o mal. Muito bem. É óbvio que querer ferir a cabeça é produzir uma ferida mortal, porque na cabeça é a ferida mortal. que a ferida não tem como ser curada. Como ensina o Conselho Vaticano II, se não me engano, no Catecismo, diz assim, Deus, criando tudo e conservando tudo pelo seu verbo, conforme está em João capítulo 1, versículo 3, dá aos homens testemunho perene de si nas coisas criadas. Está lá em Romanos 1, versículo 19 ao 20. E querendo abrir o caminho da salvação sobrenatural, se manifestou, ademais, personalmente, a nossos primeiros pais, já desde o princípio. Depois de sua queda, alentou neles a esperança da salvação, conforme está em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15. Com a promessa da redenção. E teve incessante cuidado do gênero humano para dar a vida eterna a todos quantos buscam a salvação com a perseverança nas boas obras. Aliás, não está no Catecismo, está no Dei Verbum. Dei Verbum. Dei Verbum. Dei Verbum. Dei Verbum. Dei Verbum, número 3. E a referência é Romanos, Epístola de Paulo. Os Romanos, capítulo 2, versículos 6 e 7. A vitória contra o diabo levará a cabo um descendente da mulher, o Messias. Então, esse é o próprio Cristo, ele é, que significa Messias, em grego, Cristo, em grego, Christos, Aristos. E em hebraico, Mashiach, significam justamente isso, Messias, esse profeta que viria para salvar o povo. E Jesus é essa descendência de Maria, que na verdade, na interpretação católica, essa mulher já é a Maria. Deus está falando para Eva, mas já mirando em Maria, na interpretação católica. Na interpretação protestante, é claro, não se dá essa ênfase a Maria. É a mulher como um todo representando o gênero humano. A igreja sempre tem entendido estes versículos em sentido messiânico, referidos a Jesus Cristo. E tem visto na mulher, mãe do Salvador prometido, a Virgem Maria como uma nova Eva. Então, na interpretação católica, a Maria é a segunda Eva. Estes primeiros documentos, tal como são lidos na igreja e são entendidos à luz de uma ulterior e mais plena revelação, cada vez com maior claridade, iluminam a figura da mulher, mãe do Redentor. Ela mesma, tendo dado à luz, é insinuada profeticamente na promessa de vitória sobre a serpente, dada a nossos primeiros pais caídos no pecado. Aí vai dizer assim, santo Irineu de Leão, em sua obra contra os hereges, adversos herensis. Por isso, nos poucos pais antigos, em sua predicação, gostosamente afirmo, deliciosamente afirmo. O nu da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria, o que atou a Virgem Eva pela incredulidade. A Virgem Maria o desatou pela fé. Então, veja, o que santo Irineu está dizendo é o seguinte, que Maria é a segunda Eva, não apenas porque ela pare, Maria, um salvador que vai redimir o mundo e todas as pessoas, pisando na cabeça de Satanás, esmagando sua cabeça e vencendo o mal, como a Eva também foi dito que sua descendência faria. Mas também ela é a segunda Eva, a Maria é a segunda Eva, porque ela desata o ato, aquilo que foi atado, melhor dizendo, por Eva. Maria, ela desata o nó atado, o nó de pecado atado lá no Jardim do Éden, pela Eva, por Adão e Eva. Ou seja, o pecado que trouxe todo um reflexo pecaminoso a todas as pessoas, a todos os homens, condenando todo o gênero humano, esse pecado de Adão e Eva cometido lá no Jardim do Éden, esse pecado foi compensado pela Virgem Maria ao dar a luz a Jesus. Isso segundo o santo Irineu de Leão. Então, o mal que Eva fez, Eva e Adão fizeram lá no Jardim do Éden, é compensado pelo bem que Deus faz em Maria, quando esta dá a luz a Jesus, quando esta dá a luz a Jesus. E, comparando com Eva, chamam a Maria mãe dos viventes. E aí, Santo Epifânio, em Adversus Hereses Panarium. Então, é chamada Maria mãe dos viventes, por santo Epifânio, por conta disto. E porque ela dá a luz o Salvador, que é pai dos viventes, é irmão daqueles que ele compra. Jesus é nosso pai e é nosso irmão. Ele nos comprou. Nós somos filhos adotivos. Somos irmãos de Jesus, porque ele é filho de Deus e nós também. E Maria é mãe dos viventes, por quê? Porque graças à sua prole, a Jesus, a seu filho, que ela pariu, todo o gênero humano foi resgatado, foi trazido para a vida eterna. Aqueles que têm fé, claro. Aqueles que se voltam para Jesus, não todos. E afirmam com maior frequência, a morte veio por Eva, mas Maria a vida. Aí é São Jerônimo, na sua Epístola 22, que diz que a morte veio por Eva, mas a vida por Maria. E estas citações são do Conselho Vaticano II, na Lumen Gentium, nº 55, nº 56. Com efeito, a mulher vai ter um papel importantíssimo nessa vitória sobre o diabo, até o ponto de que São Jerônimo, em sua tradução da Bíblia ao latim, a Vulgata, interpreta Ela, a mulher, te pisará a cabeça. Essa mulher é a Santíssima Virgem, Nova Eva e Mãe do Redentor, que participa de forma antecipada e preeminente na vitória de seu filho. Nela nunca... Nunca há pecado... Não, nela nunca faz-se o pecado e a igreja a proclama como a Imaculada Conceição. Aqui é o seguinte, ela, segundo se crê, ela nasceu sem pecado e pariu a Jesus também sem pecado. Então, é a divina... É a Imaculada Conceição de Maria, que são dogmas marianos que dizem que Maria nasceu sem pecado e pariu a Jesus, que também nasceu sem pecado. Ela era virgem. Se manteve assim, sem pecado, até a morte. Inclusive, ela não teria morrido, ela teria sido assunta, subido aos céus. Bom, então, veja, o São Jerônimo vai traduzir do hebraico para o latim, na Vulgata, e vai dizer que a mulher pisará a cabeça. E, dali para cá, vão interpretar que essa mulher é Maria. Mas, no texto em hebraico, não se está dizendo que é Maria e não se pode fazer paralelo direto a isso. o que se pode fazer é uma interpretação pelo viés que se dá pelo viés eclesiológico da Igreja Católica adotado ao longo dos muitos anos, mas evidências internas de que a mulher de Gênesis 3, cuja descendência pisará a cabeça da serpente, é a mulher chamada Maria, mãe de Jesus, no Novo Testamento? Não há evidências internas. Não há evidências internas para isso. Se Deus não impediu que o primeiro homem pecasse, foi segunda explicação de Tomás, porque Deus, com efeito, permite que os males se façam para sacar deles o maior bem. Daí, as palavras de São Paulo, de onde abundou o pecado, superabundou a graça em Romanos 5, 20. E o canto do Exultete, que é um canto presente na tradição católica, que nos traz a Suma Teológica e também o Catecismo da Igreja Católica relembra, que diz assim, esse Exultete, Exultete, diz assim, ó feliz culpa que mereceu tal e tão grande de Redentor. Bom, este foi o comentário da Bíblia de Navarra aos versículos 14 e 15 do capítulo 3º de Gênesis. indo by broth3rmax Obrigado.